. Fala ai pessoal, eu estou aqui na feira livre de João Alfredo. Hoje é 12 de 2 de ano de 2024. Então, estou aqui na feira e faço a feira de preço para vocês. Beleza? Aqui tem uma batata. Que preço da batata? 4 reais. 4 reais. 4 reais. Essa vem de Rio Grande do Norte. É, o preço da batata é 4 reais. Vamos girando mais um pouco ai. Bom dia homem. E ai, tudo bom? Tudo bom, batata natal boa de 4 reais o quilo. 4 reais o quilo ai. É a batata da ilha. Bora. Cadê o irmão? Cadê o irmão? Está no receio cobrindo cadeira lá. Vamos girando ai. Mostrando ai. Vamos chegando aqui. E mostrando ai. Bom dia amigo. Tudo bom? Bom dia. Melhor agora que você chegou. Mercadoria boa qualidade. É isso ai. Deixa eu atender os clientes ai. Vamos girando ai. Olha ai. Carregador de bateria ai. Carregador de bateria ai. Carregador de bateria ai. Bom dia. Bom dia. E o coito está quanto hoje? 54. 4 reais. É. Ainda está o vilão da feira né. Está virando. Machixe é 2. Cometão é 1. Kiaba é 2. Mangas 7 é 5. 7 mangas por 5. E a espada. E a espada. E a espada. E o preço. A espada. E a espada. A espada. E a espada. E a espada. E a espada. Bandeira. E a espada. E a espada. Bom dia. Bom dia. E o caju. Ah vai caju. Agora o bolinho de ouro. 4 até 10. Minha nossa senhora. É remédio. É para remédio agora. É pronto. Todo homem aumenta. Para o tempo. Não é o tempo que ele. Não é ouro. Agora também tem tempo que é o contrário. Tem tempo que é 10. 2 por 5, 15, e vai todo jeito Olha, maçã 1 real E a promoçãozinha 3 por 5, mamão Gostei como quando nós não viajamos E a feira do carnaval também Só para por aqui, para não perder os movimentos Aí, ó, Djalma aí, Djalma Djalma, Djalma, Gostar Bom dia, meu amigo, tudo bom, irmão? Beleza? Como é que está você? Estou bem, graças a Deus 28, 28 28, 28 Cachoeirinha, direto cachoeirinha Manteiga tem de 45, 43 45, 43 É, o creme de manteiga Tem menos gordura e tem mais gordura E tem o Barra Branca para 15 reais Eu tenho o Engorda Marido para 15 Eu tenho o Macaxeira para 17 E o Sainha? E tem o Podenó Passa Raiva 15 pontos Podenó Passa Raiva E o bolo de quilo é 13 E o de meio é 7 mil 7 mil reais Obrigado, bom dia, saúde, bom trabalho Vai com Deus Amém Para nós Vamos girando e voltando aí Uma banana maçã bonita aí Bom dia Bom dia Tá quanto a barra unidade? Tá um real unidade Tá um real unidade Banana bonita, mas Um real unidade aí Ó o abacate, tá quanto? Abacate 4 por 5 4 abacate por 5 Vamos girando na feira livre de João Freire Se não se inscreveu no canal, pessoal Se inscreva e ativa o sininho das notificações E deixa aquele joinha ali Pra fortalecer o canal aí Pra fortalecer o canal aí Ele já agradece que ele ficou comigo até o final do vídeo aí Uma manga rosa bonita aqui Sete manga por 5 reais aí Vamos girando a feira livre aí Vamos girando a feira livre aí A manga espada e a manga rosa Bom dia Sabe quantas mangas? 10 A um real, 10 de 10 A um real unidade aí A rosa também? A rosa mesmo preço não? Mesmo preço, tudo preço só Tudo preço só A fava A fava é 15 15 reais assim É Sabe quanto quilo? É 5 real Olha a pitaia aqui A pitaia Eu também botei Passou por causa disso aí É a pitaia da quanto? A pitaia tá de 12 12 reais o quilo 12 reais o quilo 12 reais o quilo da pitaia Já baixou, viu? Já baixou Promoção mesmo E a jaca? A jaca, a tua pedaço tá de A banda tá de 4 real De 4 reais aí 4 real Dá dois, não dá dois? É a hora do Do café da manhã aí Olha o feijãozinho verde aí Bom dia Tá quanto feijão? É 8 real 8 reais na casca aqui E é o milho O cara é profissional Pode levar pra cá Dá pra lá e fuma Obrigado, obrigado A jaca é boa, irmão A jaca é boa Diga ela que segundo tem mais A caixinha tá bem É E a caixinha dá quanto quilo? A caixinha tem O quilo é 60 60 reais Tem de 20, de 10 É uma bolsa milha dessa 5 reais Caju e castanha Castanha e caju Vai lhe colocar a mão dentro Olha E vamos virando aí Ele mostrando pra vocês aí Opa, chegou Meu povo e minha poiva Olha o queijo da vaca Da minha irmã Já tô em rito É pra brincar Bora Segunda-feira de carnaval Vamos brincar com paz, hein, gente Vamos brincar sem violência Quem tá falando aqui É Raquel do queijo Queijo da vaca Da minha irmã Do queijo da vaca Opa, João Freire Brincar e se divertir, meu povo O recado tá dado aí Valeu E o feijãozinho E o buiado é 15 conto 15 conto 15 conto buiado aí Aqui vamos girando aqui na feira e mostrando Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, amizade Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Vamos lá, vamos prestar as coisas aqui 5 reais o quilo 5 reais o quilo 2 reais o quilo 5 reais o quilo Obrigado e bom carnaval para nós. É isso aí pessoal, segunda-feira de carnaval ali. E lá no fundo lá é onde tem o palco lá para rolar a festa aí.